E vai querer ser uma de nós Minha, quando damos nossas mãos E nós tornamos todos belas E juntas só a minha Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu estou aqui com a minha gênera Oi gente Gente, a Martinha tem canal aqui no Youtube Então sigam lá pra ela poder chegar sem cair Boa gente E também se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito E deixa seu like pra gente poder chegar a 200k Vai ter meta de like nesse vídeo, Juju? Vai ter meta de likes e no final Eu vou estar com o logo para vocês Então assistam até o final Mas que vídeo a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós iremos passar pra vocês A nossa playlist de funk Que está topíssima A Martinha ganhou 5 funk Eu escolhi 5 funk Ou seja, vão ser 20 funk 10 funk Então, confiram E a primeira música é na onda do beat Que tem uma coreografia top Então vamos lá Agora vai vai Gente, agora é a minha vez E eu vou pegar a música aqui A minha segunda música é Tic Tac do MC Lua e do Lucas Eu tenho aquela grafita Então lança E as grafitas É mais novamente Hoje eu estou no horário de final Então não vou ter novo O Lucas do Cuda no time Acorda o mundo Acorda o mundo Você nunca perde a hora Tá chegando a hora Tá chegando a hora Com o banho no casco Você nunca perde a hora Bumbum marcando meio dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando as seis 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 Vai contar Bumbum marcando as seis Bumbum marcando as seis Vai contar Agora uma música Dedicada ao Bruno Essa é pra você, Bruninho Agora a música a gente é Vocês vão saber Eu sei que vocês sabem A música A onda do mundo vai estar pressando aqui Eu não vou falar Nã 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 Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina Agora você vai Bota a pinhada pra jogar com o bumbum, ela vai Se o lixão vai de malandar, ela vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar A minha próxima música é A gente brigou A gente brigou, sai daqui, tchau Vai parando na casa, infiel Infiel Eu quero Vou te vir agora, então joga Então joga, então joga o pombo na pipoca Então joga, então joga Joga o pombo na pipoca Joga, então joga Joga o pombo na pipoca Joga, então joga Abusadamente Abusadamente ela vai... Agora a quarta música da Amar É Tá Carente E eu tô morrendo Jerry Smith Esse é o nome Essa novinha hoje não tá legal Jogando a bunda no grave Pra me deixar mal Tá com saudade do meu... Tu tá cisal e aqueça sua A hora vai Vai rebolando esse bumbum Carente Na melhor hora Eu te levo embora E corta a doze Eu só... Rebola o bumbum Vai amor Tá carente Vamo o bumbum Vai amor Tá carente Vamo o bumbum Vamo o bumbum Na medida certa Pra te enlouquecer É Ela encaixa Com esse grave do beat Ela encaixa Quando essa bunda Quando essa bunda começa a jogar Eu acho que bate Eu acho que bate assim O solo seduzente Que enfeitiça seu Vamo o bumbum 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 Então gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Deixem muito like, se inscrevam aqui no canal E a meta de likes pra esse vídeo é de 4 mil likes Então eu sei que vocês conseguem E se chegar a essa meta, vai ter a parte 2 Isso aí gente, se inscrevam aqui no canal Se inscrevam no canal Dá uma falsinha assim, cara gente E sigam a gente em todas as redes sociais Um beijão e até o próximo vídeo